COI dá prazo para a decisão sobre a Olimpíada. Reportagem de Giovanni Chacon. O COI, Comitê Olímpico Internacional, deve decidir em até um mês um possível adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 por conta do surto de coronavírus. O comitê cogita um adiamento, mas descarta cancelar o evento, conforme informado pelo presidente da entidade, o alemão Thomas Bach, em carta aos atletas. Nos cenários possíveis são a menos provável permanência dos Jogos nas datas já estabelecidas ou o adiamento da competição em meses, podendo chegar em até um ano. O comitê demonstrou mudança de opinião quanto à realização do evento após a pressão de atletas e confederações de vários países. Com mais de mil casos confirmados e ativos do coronavírus, o Japão realizaria nesse ano a segunda edição das Olimpíadas no país. A primeira aconteceu em 1964. Em 1940, os Jogos que aconteceriam no país asiático foram cancelados por conta da Segunda Guerra Mundial. Desde então, nunca uma edição sofreu atrasos. Olha, só acrescentando essa informação, horas depois do COI considerar pela primeira vez o adiamento dos Jogos Olímpicos em Tóquio, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, declarou que a remarcação desse mega evento pode ser considerada se a pandemia causada pelo novo coronavírus tornar impossível realizar a competição na forma completa. Então, pela primeira vez, o ministro japonês declara sobre a possibilidade do adiamento dos Jogos Olímpicos.